Salve, salve, juventude sem futuro! Sejam muito bem-vindos a mais um Meninos da Podreira diretamente dos estúdios Rush, aqui em São Paulo. Eu sou o Testa e ao meu lado essa figura maravilhosa, essa beleza da internet brasileira, senhor Henrico Cabeça. Muito obrigado, cara. E hoje vamos entrevistar essa lenda viva do Hardcore. Esse ícone. Esse ícone. A pessoa que inventou o Stray Ed no Brasil. Senhor Juninho, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Vai ter muita história doida aí. Fica ligado depois da vinheta. E antes de mais nada, cadê a vida de hoje aqui? Vai. Léo Jaime, Sessão da Tarde. Léo Jaço, né? Muito bom, cara. Você nunca será assim, ó. Cara, ainda mais quem fez a foto? J.R. Durão. J.R. Durão. Toma, hein? Isso, alavanca, né? Que chorro, mano. Pô, cara. Como diria o outro, agrega. Agrega. Agrega valor. E pra começar aqui, façamos um brinde. Cada um com o seu... Cada um com o seu aspecto. Seu mini nights. Seu líquido. Seu líquido. Seu líquido. Seu líquido. Cerveja a votos. Muito obrigado mais uma vez, apoiando a gente. Vamos aí. Isso aí. É, vamos lá então. Juninho. Não me apoiaram por ano, não. Tô bebendo água. Não virou cerveja. Não virou cerveja ainda. Já tem que esperar. Quantas bandas atualmente? Atualmente... Três. O Ratos. O Inimigo. E o... Eu Serei Hiena que tá... Nenhum momento fazendo uns shows de reunião, mas é algo... Pontual só? É, pontual. Então é mais o... O Ratos e o Inimigo. Conta como banda mesmo, né? Produzindo coisas, ensaiando, fazendo coisas. E aí não vai tocar esses shows só? Não vai gravar nada? Não, não. Não tem ideia ainda? A gente montou um setlist pra fazer uns shows aí. Agora junho, julho, agosto e vai ser isso aí só. Vocês voltaram por causa do show do Quicksand ou não? Já tinham voltado e já... O Quicksand foi um empurrãozão pra gente fazer essa volta aí. Mas a gente sempre trocou uma ideinha de vez em quando fazer alguma coisa. Porque todo mundo é amigo, não teve treta nenhuma pra banda parar de tocar. Então uma hora ia rolar. Então aí pegamos agora aí, tem uma agenda legal de show e tá da hora. A gente fez uns shows já, tem mais alguns pra fazer. Vou tocar aqui até o final do ano, mais ou menos. É, um pouco antes. Pouco antes. Mas acho que se for pintando uma coisa ou outra a mais, a gente vai estendendo assim. Não tem um limite máximo assim, sabe? Ah, pode crer. Vai nem registrar ao vivo essas coisas aí. Lançar em cassete que tá na moda agora. Pode ser. Vamos ver alguma coisa aí. Pegar um show onde tem uma estrutura legal pra gravar. De repente a gente arma um esquema desse aí, né? Legal demais. Falando em gravar, o Inimigo tá gravando um disco novo. O Inimigo tá gravando um disco novo. Como é que tá aí? Tá... Tá bem bom, cara. A gente tá bem feliz. Full. É um full. São dez músicas inéditas desde que o Wellington entrou nos vocais, né? O Carlota saiu da banda uns três anos atrás aí. O Wellington tá no lugar dele e... Queada foda esse ele é o Jaime, mano. Não vou conseguir na entrevista, né? A gente curte a festa. Mas então, e o... E tem o estúdio Rocha que acabou de mudar. Foi lá pra Aclimação, numa casa nova lá. Então a gente foi a segunda banda a gravar. Caramba, mano. Já tava umas coisas bem gambiarra ainda ali a gente fazendo. Não tinha ainda aquele vidrão ali. Ah, parede do aquário ali. Fazendo com o tapume ali do aquário ali. Foi louco ali. Então a gente tá mixando. Mas a gente vai lançar ele em janeiro de 2019. A gente deve lançar uns singles aí lá pra outubro, novembro. Uma coisa assim, só pro pessoal se ligar. Mas aí a gente vai finalizar o disco. Aí vai fazer arte, vai fazer um clipezinho, uma coisa assim. E vamos soltando as coisas devagar. Mas o lançamento mesmo do disco é só comecinho do ano que vem. Vai ser com o nome do selo já? HBV. Vai ser pela HBV? Vai ser pela HBV. Porque o último que vocês lançaram também, né? O Inner Ear, né? Que foi o EP, né? Que a gente gravou lá nos Estados Unidos. Saiu recentemente também, né? Saiu também pelos caras. Na real, quando eles pegaram o Inner Ear, eles falaram, ó. A gente vai pegar esse aqui, mas a nossa ideia é fazer um disco novo de vocês. Ah, que bom. Já foi no esquema. Porque, pô, eles querem trabalhar um negócio atual. Eu me liguei nisso aí. E o Inner Ear já é um registro antigo. Que foi a última vez que o Carlotta gravou com a gente. Então, eles falaram, não, a gente faz isso aí. Mas aí a nossa ideia é pegar um trampo novo. Vai ser mais legal. Como é que foi esse rolê de gravar nos Estados Unidos lá com os... Então... Foi com o Don Zintara, né? Meu, eu fui pros Estados Unidos dar rolê e fui pra Washington DC e visitei lá o estúdio dele. Mandei e-mail, ó, queria conhecer o estúdio e tal. Ele falou, não, com as portas abertas aqui. Aí eu fui e dei um disco do Inimigo pra ele. E eu falei, ó, tenho vontade de gravar. Ele falou, meu, estúdio é estúdio, mano. Marca agenda, liga, vem, grava, paga e acabou. Não tem... Às vezes o pessoal, não, você conhece o cara, nada a ver. Qualquer um de nós aqui pode ir lá e ir lá, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Aí eu agendei no meio da turnê, que a gente ia fazer uma turnê lá em 2015. Então a gente tava tocando, tocando, tocando. Aí uma hora passou por Washington DC, teve day off. Passamos o dia lá das 10 da manhã até a noite. Ficamos lá. Aí fizemos umas três músicas semi ao vivo, vocal depois, paramos pra almoçar. Depois a gente voltou do almoço e mixou e acabou, saímos de lá com o negócio pronto. Caramba! Foi tipo paulada, um dia. E lá tem um preço pra fazer com o estúdio, com qualquer técnico. E tem um preço com ele, mexendo na parada. Aí a gente fez com ele, fazendo na parada. Que a ideia era essa também, né? Já tava lá. Só que assim, cara, o rolê... Mano, coraçãozinho aperta ali mesmo. Pra onde você olha, tem história que... Só coisa foda. Minor Threat, Bad Brains, Dag Nest, Embrace, Ignition. E aí as coisas mais... As coisas mais atuais. As coisas mais atuais. Aqui o Not You, Faraket, Medications, os The Evens. Mano, tudo lá. Foda, foda. Só banda legal e tá tudo lá registrado. Fotinho, os discos. Então... Tipo, o Joe Lally do Fugazi colou na gravação. Puta, mano. Mó viagem, tá ali. É mó pilha. Aí você fica olhando pro... Ah, guitarra... Não sei quem usou. O Umpad, não sei quem. One Last to Wish e Rise of Spring. História pura o negócio, né? Mó doideira. Então aí a gente tava lá, assim... Frenético na parada, né? Foi bem legal. Caralho, que da hora. Foi uma experiência legal. Você ia perguntar o nome do disco que eu te cortei? Ah, é? Tem nome já? Não, ainda não. Não tá liberado ainda. Não, não. Não tem ainda. Pode crer. E o Rato? Tá fazendo coisa? Como é que é? O Rato só faz show, cara. O Rato, assim, pra ensaiar, assim, ó. Cada dez ensaios que a gente agenda, a gente ensaia um. Mais ou menos. Assim, o Boca mora em Santos. Aí tem, mano, minha filha, não sei o quê. Tem que deixar com a minha sogra. Ah, eu já não posso. Aí o Jão trabalha no underdog. Puta, o Jão. Aí o Gordo, eu vou gravando. Mano, sempre assim, mó confusão. E, meu, nunca ensaia. Nunca ensaia. Sair ao vivo tocando mesmo. Então a gente tem uma frequência boa de shows. Então a gente meio que se encontra pra fazer show mesmo. Cara, a gente gravou o Século Sinistro e já tem uma cota já. E depois não tem... A gente fez uma coisa em outra. Uma brincadeirinha nos ensaios lá. O Boca tem umas ideias novas, mas ainda não chegou a fluir, tá ligado? Não parou pra dedicar e compor. É, não parou. Porque pra compor tem que parar e compor mesmo, sabe? Tem que se juntar. É por isso que o Razo demora tanto pra lançar, por causa dessa loucura de agenda de todo mundo. Eu entrei na banda em 2003. Aí foi a paulada de fazer o Homem Inimigo do Homem. Aí foi rápido. Porque também já tinha uns anos do disco anterior. Que era o Carniceria? Não, era o Onisciente. Não, era o Onisciente. O Onisciente, o Onisciente. E aí teve aquele ano que o Gordo operou a barriga. Ou seja... Então os caras queriam fazer um disco logo pra não ficar aquele ato. Só que aí depois do Homem Inimigo do Homem, nossa, foi um relaxo do caramba. É assim... Eu sou o que tem mais tempo. Vou pensando assim, tipo... Tenho menos compromisso. Tipo, eu não sou casado. Não tenho filho. Não tenho essa responsa pica aí que os caras têm. Que eu respeito. Sai fora, mano. O microfone não foi na fera. Enfim, né? Aí acaba só fazendo show, mano. Aqui no Family Mob, a gente fez um... A gente gravou um compacto. Há pouco tempo aí. No final do ano passado. Que a gente fez um cover do Tervete Kadete. Que a gente registrou um compacto dos caras. Cover igual, assim. Só que aí o que a gente fez? A gente ia lá na sala. Botava o compacto. Ó. Duas vezes essa base. Faz uma virada, vai pra outra. Beleza, beleza. Aí a gente entra lá. Aperta o rec aí. Um, dois, três, quatro, tocava. Gravou? Gravou, gravou. Vamos à próxima. Aí é lá. A gente ouviu, assim. Música por música e foi tirando na hora. Foi tirando na hora. Tirei ali no violão ali. Vamos ali e pum. Então assim rolou. Caralho. E também a musiquinha de cinquenta segundos. Cinquenta segundos. Foi barro. Só que até agora o Gordo ainda não terminou de gravar os vocais. Tá lá parado. Vai sair uma hora como relíquia já, né? Já sai. Não, é foda, amor. Já sai curado já. Cara, os bagulhos com os velhos ali. Que doido. Caralho. E uma outra pergunta que eu queria fazer. essa tour que o Ratos agora vai fazer na Ásia e tal. O que vocês estão esperando disso daí, cara? Isso aí vai ser uma doideira fudida. Com certeza. Imagina que isso é uma loucura. Porque o Boca, ele teve lá com o iShop, com o Vitaminex lá da Holanda. Em alguns países que a gente vai, ele teve lá. Mas também foi o quê? 2005, né? Vocês vão fazer o quê? Tailândia? Indonésia? Tailândia, Indonésia, Malásia. Olha isso, né? Tem Taiwan. Tem Coreia do Sul. Tem Japão. Vai ser melhor. Vietnã. E aproveitando esses rolê todos aí. Vamos pra uns lugares. E o Rango Vegan? Você já começou a se informar dos picos pra comer? Como é que é? Pra levar ele de casa? Não, cara, mas... Puta, um cachorro peidou, hein? Foi mesmo, cara. Pariu, mano. Tem dor. Cachorros da podreira, mano. Comendo lixo na rua. É... O que a gente tava falando dos Rango Vegan? Falou de Rango Vegan. Fica pra lá, vai, meu. Não, cara, hoje em dia, com essas paradas de aplicativo, é bem mais fácil de conseguir as coisas, assim, sabe? Tem um aplicativo que chama Happy Call, que é tipo, vamos supor, eu ligo ele aqui agora, aqui assim, ó. Aí ele vem pela localização. Aí vai falar, ó, tem um restaurante aqui perto que tem opção vegetariana. Não precisa ser um lugar específico vegan vegetariano. Então, é baba, assim. Você fala assim, pô, na pior das hipóteses, você chega lá no restaurante e fala, Hello. Quero isso aí. Acabou, tá ligado? Então, mas, meu, muito tranquilo. Esse circuito do vegetarianismo, do veganismo, assim, em países mais exóticos, de uns anos pra cá, já tá bem adiantado, assim, sabe? Pode crer. Eu tive, eu fui pro Japão, ano passado, pra dar rolê. Ah, é? Tipo, eu falei, mano, meu, era meu sonho conhecer, falei, meu, nunca vou tocar nessa porra, vou juntar uma grana, aí fiquei trampando pra caramba, juntei um dinheiro e fui. Mano, comi uma parte de bagulho foda, era muito bom, mano. Muita coisa vegan pra comer. Que da hora. Então foi, hoje em dia essa parada é bem mais tranquila, mais fácil. Pode crer. Pessoal entendendo o que é, a parada já não é mais um bicho de sete cabeças e também condições de aplicativo e internet. Já ajuda muito. Já ajuda muito. Com certeza. Pode crer. Junta tudo ali. Ainda falando das bandas, saiu uns vídeos um tempo aí, você tava gravando umas bases de umas coisas do Point. Pode crer. E aí? Pô, então, meu, isso aí é o seguinte, o batera lá, o Lobinho, o Luciano, ele achou uma fita cassete, que era um ensaio, que gravou num primeiro gradiente, assim, ó. Só eu e ele. Ele na batera e eu na guitarra, no estúdio Caffeine ali, que era do Washington, ali na Pomplono, 2004. E era um disco inteiro pronto, que a gente já tinha as músicas. Só que a banda acabou, né, né, depois? Aham. Então nunca registrou nada. Aí ele achou essa fita aí, passou, fez MP3, mandou lá no e-mail, falou, mano, nossa, música aqui. Aí comecei a ouvir, cara, mais da metade eu nem lembrava de nada mesmo, assim, tipo, caralho, que porra de prazer é essa? Apagou da memória. Apagou da memória. Aí a gente começou a conversar, meu, vamos um dia gravar isso, vamos um dia gravar isso. Aí começamos a perguntar pra uns amigos, pra gente da gringa e tal, todo mundo, mano, faz a parada, faz. Aí a gente fez aí, no ano passado, o Lobinho gravou as bateras de todas as músicas, aí eu levei lá pro meu estúdio, eu fiz baixo e todas as guitarras, mano, foi um trampo desgraçado. A jornada dupla aí, ó. Não, e porque assim, eu não tô tocando guitarra no inimigo, uns acordes abertos, um pouco a distorção. Tem uma palhetada. Lá no Point tinha um bagulho frenético e essas músicas aí era casca, meu, vários bagulho, uns slayer pra caralho, assim, meu, me fudir pra gravar. Porque eu ia lá gravar a primeira guitarra, beleza, aí a segunda guitarra tinha que estar em cima. me fudir muito, mas gravei. Sofri, mas gravei. Aí fiz lá a gravação, o instrumental tá pronto, e aí o Fred e o Calota vão fazer os vocais, a gente vai chamar mais um brother aí pra fazer o terceiro vocal e não vai sair com o nome do Point, porque o Point era o Point. Entendi. Por mais que essas músicas eram o Point, tipo, é... Cara, a gente tá gravando agora com outro pessoal e tal, vão ser só quatro pessoas, naquela época o Point era em sete, né? Então vai ser eu tocando guitarra e baixo, o Lobinho na batera, o Fred e o Calota cantando. Vai ser isso aí, a gente dividiu dessa forma aí, e aí futuramente a gente vai ter mais, porque eles ainda não encaixaram os vocais, falta fazer umas letras e tal, a gente meio que vai se encontrar aí agora no meio do ano, conversar mais, mas vai sair essa parada. Que da hora, caralho, que da hora. Como não tem pressa de lançar, uma hora sai. Estão pensando em até fazer show também. Não, não. Só gravar. Então, primeiro passo, gravar e... Sem pressão. É, não sei, depois. Porque também ia ter que arrumar uma banda, porque tá só eu na guitarra e no baixo não tem ninguém, enfim. Não pode crer. A gente teria que pensar direitinho isso aí, tá ligado? Caralho, que doideira. Cortando um pouco. Escolha um óculos aí. Eu vou. Fique... Gatinho. Com a indumentária, igual a gente. Gatinho. Aqui, ó. Olha lá. Tá perguntando de mão de banda tudo e descarga. Já era? Vai voltar? Vai tocar alguma coisa? Alguns shows? Disco novo? Bom, descarga. O Daniel, guitarra e vocal, ele foi morar fora do Brasil e ele tá lá, mano. Morando lá. Nunca mais. Ele tá ilegal. Não consegue voltar. Quer dizer, não é que não consegue. Se ele voltar, ele se... Não volta. Se voltar, não volta. Você voltava por isso. Quando ele foi, ele falou, não, vou passar um tempo lá. Não sei... Não sei de nada. E aí, como ele até hoje nunca voltou, daí meio que foi esfriando a parada, assim, né? Mas, assim, a gente conversa, tem contato e tal. Ele... Eu acho que algum dia pode ter um contato, assim, de fazer alguma coisa de novo, mas vai depender mais dele. Eu acho que ele que sempre foi a cabeça, o cabeça ali da banda sempre foi o Daniel. Ele sempre fez tudo as coisas, tá ligado? De arte e letra, aí umas ideias das coisas. Sempre partiu dele, tá ligado? Entendi. Então, acho que tem que ser, tem que partir dele de novo essa... Às vezes até um disco comemorativo, sei lá, né? Do primeiro. Que já tem o quê? Já tem 15? Que ano que saiu o Happy Night? Não, o Happy Night... É, que tem... O último disco é o Música Pra Guerra. O Música Pra Guerra Amarelinho lá. Que é 2008? Já tem 10 anos aquilo? Olha isso. É, 2007, 2008. É, porque a última turnê na Europa foi 2008, já tem 10 anos. Caralho, filho. Tem 10 anos. Que foi uma turnê gigante, que a gente tocou 40 e poucos shows lá, fechou pra caralho. Caralho, bicho. O Descarga meio que mudou esse negócio de trash core, assim, foi meio que um divisor, assim, né? Porque tem uma galera que fala, puta que o Descarga... A primeira vez que eu ouvi o Happy Night, assim, eu buguei, cara. Falei, mano, que isso, cara? É... Foi muito foda. Eu acho que... Teve muita... Teve muita ajuda do Max, 6 to 5 lá. Que nessa época tava a moda fodida, os bonézinhos assim, né, mano? Os abarreta... Vixi, aqueles... A galera do Spas ali, o What Happens Next, foi mó febre, mano. Bom, nessas épicas, Estados Unidos e Europa era só isso aí, tá ligado? E a gente pegou essa época, a gente fez duas, três tours só nessa pegada aí, meu. 6 to 5, 6 to 5 era foda. Muito bombado. Que da hora. E aí, juntava a galera do Metal, juntava a galera do Grind, porra, era mó doideira. A gente tocou naquele Obscene Extreme lá, meu. Sim. A galera pirando, eu ia falar, ah, caralho, mano. O festival de Grind, a gente aqui tocando, os caras tão gostando, que é mais magrinho, o vocal não é gritado, que é natural. E rolou pra caralho, assim. Aí a gente fez mais um monte de coisa, assim, na época, assim, foi bem legal. Mas acho que o Max foi um dos caras que mais deu esse empurrão, assim, sabe? De, tipo, apoiar, lançar uma banda do Brasil e ficar falando bem nas coisas que ele fazia, assim, tal. Aí os outros próximos lançamentos, ele também ajudou a gente a lançar. Que da hora. Inclusive a única vez que eu vi descarga foi na nossa cidade de Natal, né? Na verdade eu também não, né? Mas morava lá em São José do Rio Preto. Aí vocês foram lá pra casa. O que foi? A gente tocou um Sesc lá? Não, foi num pico podre lá. Foi em 2005, isso daí. Foi isso, meu. Foi em 2005. Você viu lá? Viu lá. Essa aí era o Sem Remorso, né? Sem Remorso. Morava lá ainda. Vim pra salvar em 2005, é muito doido. Era tipo num pátio, sei lá quem foi. Que lugar pra caralho. Foi legal. Zona Norte, nem lembro. Norte pra caralho. Da hora. Que doideiro. E os outros projetos que você tinha era Hardcore na rua? Era isso que chamava? Não sei. Hardcore nas ruas. Nas ruas, é isso aí. O Hardcore nas ruas, o pessoal da Verdurada começou a ter muito problema pra levar adiante o projeto por conta de especulação imobiliária aqui em São Paulo. Esse foi o principal motivo que fodeu a Verdurada foi isso. Porque, cara, ó, a Verdurada começou... Lá no comecinho era casa de amigo festa. Sim. Beleza. Quando partiu pra uma parada cartaz, aberto ao público, era a casa de um amigo lá no Jabaquara que cedia o salão de festa e o quintal lá. Aí fazia as festas lá. Quando começou a ficar grande, foi pra aquele galpão do Jabaquara. Quer dizer, na real, tiveram uns lugares na Luz, no Belém, foi fazendo uns esporádicos, mas o do Jabaquara foi o meio que rolou por muito tempo. E, cara, ali, você chegava lá e dava, sei lá, 500 conto lá na mão do tiozinho lá e o cara pega uma data aí, velho. Só que, mano, aí foi... Quando fechou lá, de beleza, vamos arrumar um outro lugar fácil, né? Aí chegava lá, tem um galpão ali na Liberdade. Aí quanto é o preço? Ah, 4 mil pra alugar. É, hoje em dia é assim, tudo é assim, mano. Pode crer. E aí, cara, a gente não conseguiu mais fazer em um lugar legal, porque a Verdurada não ia querer fazer um negócio pra cobrar 30 conto a entrada. No começo era 4 reais, no final tava 10, sei lá, 12. A ideia sempre foi meio que isso, assim, sabe? Rolou uma consolação, rolou meio assim. Então, no meio ali, sempre a gente conseguiu um lugar ou outro, assim, sabe? pra fazer. Pode crer. Teve lá no CC... Não. CCPC, na Consolação. Teve ali no Ego Club, ali no Puteiro, no Ego Club. Ah, pode crer. Aí teve esses lá no Belém, teve ali na Luz, nos casarão ali da família do Malufo, lá que alugaram. Os últimos foi ali no Porão do São Francisco. Teve o Porão do São Francisco. Porque, assim, o Porão do São Francisco é um lugar que rola de fazer, só que cada vez muda o pessoal que cuida ali daquele lugar. Faz a curadoria, o organismo. E aí sempre dá uma dificultada, ou às vezes dá, às vezes não dá, às vezes não tem muita estrutura. Ah, pode crer. Cara, enfim, meu, foi muitos e muitos anos de Verdurada, aí foi dando uma murchada, assim, né? Mas, enfim, tô falando tudo isso por quê? Por conta do Hardcore nas Ruas. E aí, o Hardcore nas Ruas, tem um colega meu que trabalha numa parada que chama Unisol, que é uma... Puta, como é que eu vou explicar o que é Unisol? Não é ONG. É uma parada que consegue dinheiro público e repassa pra coisa educacional, de trabalho, cultural... Ah, pode crer. Uma parada assim, você tem que fazer tipo... É... Como se fossem uns editais, assim, e consegue a grana. E aí ele tava precisando de uma galera que fizesse alguma atividade que ocupasse espaço público. E aí ele veio falar comigo. Ele falou, meu, você fez a Verdurada com o pessoal aí um monte de anos pra caramba aí, eu quero fazer esse lance aí com vocês. Vamos aí? Eu falei, vamos. Aí ele descolou a grana, a gente fez lá os... A gente fez lá os... O edital, conseguiu tal. Aí descolou uma grana. A gente alugava um gerador, alugava as barraquinhas lá pra fazer o bazar vegano. Aí chamava as bandas, tinha caixinha pras bandas. Ou seja, a gente conseguiu fazer uma verdurada na rua, de graça, tipo, com som bom. Meu, o negócio foi tipo foda assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que foi num momento da cena assim meio fraca assim aqui. Porque, cara, eu fiquei pensando. Falei, porra, a gente vai fazer uma verdurada praticamente de graça na rua de domingo cedo. O bagulho vai explodir de gente, mano. E não, cara. Foi bem, bem menos gente do que a gente pensou assim, sabe? E aí que a gente viu que a gente tava passando por um momento meio da cena assim, da cidade assim, meio fraco assim, tá ligado? Pode crer. Mas o projeto eu acho tipo muito, muito, muito foda, mano. Foi bem legal. Durou um ano, um ano e pouquinho assim. A gente fez vários. Todos os que a gente fez foram bons, assim. As bandas legais com som bom, rango, sempre teve palestra ali, um debate. Só coisa legal. Só que nunca foi muita gente. E aí uma coisa que foi o que mais me deixou puto assim, foi a prefeitura. Cada evento que ia passando ia dificultando a gente de continuar a parada. Isso daí é um bagulho que tipo... Caralho. Eu até falei no microfone no último dia lá. Que foi assim, falei, meu, tem o dinheiro público que é pra ser usado. Sim. Só que eles dificultam ao máximo pra você não conseguir usar. Tipo, pra te fuder mesmo, tá ligado? Pra cair no bolso de alguém, né? E é isso mesmo que acontece. Tipo, no primeiro dia a mulher falou, meu, vai lá, faz, legal, jovens, não sei o que. Lá no último dia ela falou, ó, pra vender essas comidas aí, cada um que tá aqui tem que fazer um curso de higiene alimentícia, não sei o que lá. Tem que ter uma aprovação. Eu falei, meu, mas por que você não me pediu isso desde o começo? Não, porque eu achei, vocês fizeram só um aí. Agora um teste. Agora tem. Agora tem. É tipo isso aí. E foi dificultando tudo, mano. Foi dificultando tudo. Foda, né? Pedindo autorização pra isso, pra aquilo. Aí a gente chegava lá no final, já vinha os coxa lá. Vocês estão autorizando a ação, não sei o que. A gente lá com a folha assim. Ah, meu, enfim, eu no cu essa porra. Mano, foda, mano. Eu falei lá no microfone. Eu xinguei todo mundo. Xinguei a prefeitura, subprefeitura. Cheguei todo mundo lá no último dia ela falando no microfone. Eu falei, mano, essa porra aqui, mano. Dinheiro público e os bagulhos, mano. Tá todo mundo cagando pra nós, mano. Ninguém quer. E o dinheiro é nosso, né, mano. E era coisa tipo, bagulho cultural na rua. Uma parada classe A, assim, que a gente tava fazendo. Porque ali, é um puta limbo. Aquela, era na praça ali na frente do Largo São Francisco. Do lado da Praça da Sé. Um lugar que, tipo, é um limbo ali de domingo, assim, mano. Que os comércios fechados ali, fica só um walking dead ali, assim, né. Aí, tipo, meu, tava rolando som. A galera colava ali, tipo, tava uma parada legal pra região ali. Mas não rolou um incentivo. E aí, eu também falei pros caras, ó. Não quero mais fazer. Não quero ficar indo lá. Nossa, né. Porque eu não ganhava nada pra fazer. Todo mundo tava... Só dor de cabeça. É, no começo era só alegria. Depois eles começaram a dificultar. Se ele tivesse me falado desde o começo que ia ter essas dor de cabeça, eu falei, meu, mano. Ou você me paga aí uma grana pra dar um trampo. Porque eu tava... Eu tava trabalhando pra parada. Pode crer. Os caras queriam que eu colocasse logo da prefeitura num cartaz. Depois eu falei, mano, aqui pra você. Logo da prefeitura no seu rabo. Você não tá fazendo nada, mano. A rua é minha, mano. Eu venho aqui e vou tocar nessa porra, mano. Ô, prefeitura não sei o que é. A prefeitura não tá fazendo nada, mano. Pode crer. Não fazia nada, né. Não fazia porra nenhuma. Muito pelo contrário. Não deixava fazer as coisas. Ah, você vai pôr isso aqui? Mas por quê? Não pode. Tem autorização? Só assim, mano. Chatice da porra, mano. Nossa merda. E esse ano você tocou com o Ratos na virada, né? Virada. Bagulho meio estrumbado de gente. Pô, a craco resiste. É, então. Puta, essa fita foi mó doideira, mano. Como é que foi isso aí? O ano passado foi o 2017. Foi a primeira virada cultural com o Dória na prefeitura. Eu não toquei em 2017, mas eu trabalhei de rode lá num palco. Mano, o bagulho foi triste, mano. Os caras colocaram um pedaço de borracha no chão, uns pau a pique tosco lá, e uma equipe de som lá com uns tiozinhos fumando em cima, com os cabos tudo enroscados lá no mau contato, falou, toca aí, mano. Tipo, sabe esse esquema que os caras faz de orçamento pra empresa de som? Sim, licitação só pra... Botaram bicheira total lá, sucateadaço. Aí, meu... Mais barato, né? É, meu, foi tudo tosco, horrível, mas tinha grana. Só que eles roubaram todo o dinheiro, tá ligado? Ah, sim. E aí, aproveitaram pra fazer aquela ação na Cracolândia, na madruga. Pode crer. De manhã e tal. Tocar a galera. É, meteram a porrada lá nos caras, que eles ficam mudando os caras de lugar. Aham. E aí, esse ano, existia um papo lá que eles poderiam fazer isso novamente. Porque a Cracolândia, ela só muda de lugar, né? Sim. Mas tá lá mesmo, pessoal. Não foi feita nenhuma ação pra realmente... Pra acolher mesmo a galera, né? Não, pra ajudar. De alguma forma, as pessoas nunca foram feitas. Aí, os caras chegaram lá e fizeram essa parada da Craco Resiste, pros artistas usarem as camisetas e tal. Ficou um burburinho lá. Aí, não aconteceu nada no dia da virada. Mas acho que uma semana depois, teve uma ação violenta pra caramba lá. É mesmo? E tem até um lugar ali, lá na Cracolândia, que é um galpão que é pra catador de latinha, de papelão de rua. Que os caras pesam, vêm de lá pra fazer... Pra reciclagem. Meu, a polícia meteu umas bombas dentro desse lugar. Caralho. Aí, o que o pessoal de lá fez? Eles lacraram com o cadeado o pico, fizeram um B.O. na delegacia contra a prefeitura e botaram lá na porta. Eu tenho até a foto. Depois eu te mostro. É o lugar lacrado com o B.O. colado na porta, assim. Agora, vê se a gente ouviu falar dessa porra em algum lugar. Ah, não sai, né? Não sai. O cara não deixa sair, né? Mano, se a gente começar a falar aqui dessas bostas, né? Fudeu, né? Então... Puxa o disco. Uma seda, né, mano? Nossa trilha foi isso aqui. Léo Jaime, sessão da tarde. Foi embalando esse papo maravilhoso que nós vamos ficando por aqui. A produção já mandou... E agora, gente, você, muito obrigado por ficar conosco até agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Porque o Google e o YouTube, como sempre, estão boicotando os canais pequenos. Mais essa agora pra gente ter que preocupar, cara. Não chega. Então tem que clicar no sininho pra receber essas porra aí. Tem Facebook, tem Instagram. Se tiver com saudade de lembrar do canal, entra lá. Vê se não saiu nada novo. Isso. Por favor, gente. Procura lá. Ajuda. E Merchandise, hsmerch.com, lá na Highlight Sounds. E é isso aí. Juninho, valeu. Valeu demais pelo papo. Se vocês assistirem e qualquer coisa a gente traz o Juninho de volta. Porque tem muita história boa ainda pra contar. Ou não. É. Se você não ver, não vai adiantar. Valeu, Juninho, essa câmera aqui. Deixe um recado pra galera. Fica a volta. Como pode ser o recado? Você que manda, cara. Qualquer recado. Customizado é seu. Não tem recado nenhum pra dar, mano. Já falei pra caralho. Então é isso aí. Obrigado, amigos e amigas. Voltem sempre aqui, ó. Ótimo de gatinho pra vocês. Valeu demais. Então é isso aí. Até a próxima. Tchau.